Oi, pessoal! Como estão? Sejam bem-vindos a mais um instante. Eu, Tony... Vamos de novo. Oi, pessoal! Como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é muito, muito especial porque é um vlog de uma véspera do meu aniversário e, de fato, o dia em si, o dia mais aguardado do ano por mim. Então, acompanha aí como é que vai ser. Estou muito animada para compartilhar com vocês os detalhes e muito mais. Antes de continuar aqueles avisos que vocês já sabem, mas é muito importante lembrar, principalmente agora no comecinho do vídeo. Então, não esquece de deixar o seu like para ajudar a amiga aqui. Quando você faz isso, é uma forma de apoiar o meu trabalho. E também, no YouTube, compartilhar o vídeo com mais pessoas. Me segue lá no Insta para conferir toda a programação em tempo real, dia a dia, novidades e muito mais. E também faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos. Eu vou deixar aqui abaixo o link de acesso para todos os nossos projetos. Temos o curso Imersas na Palavra, um curso para você que deseja estudar a Bíblia de maneira mais profunda. Temos um material, um guia de estudo bíblico com base no método indutivo do livro de Ruth, para quem deseja estudar esse livro bíblico em específico. Temos clubinho de leitura e muito mais. Então, acessa aqui abaixo na descrição, vê os links, acesse o nosso site também, idesingular.com, para poder conferir tudo. Ai, gente! Eu tento falar bem rápido, porque são muitas coisas, muitos projetos, graças a Deus. Mas, enfim, preciso avisar vocês logo de início. Hoje é dia 30 de setembro, é um sábado. Amanhã, dia 1º de outubro, é o meu aniversário. E acabei de tomar um banho depois de uma faxina daquelas, viu, gente? Consegui, eu e o mozão, graças a Deus, marido maravilhoso, que bota a mão na massa, sabe? Então, ele me ajuda mesmo, enfim. E conseguimos adiantar. Então, quando os dois trabalham juntos em equipe, flui. Então, já terminamos, eu acho que são agora, sei lá, umas 4 da tarde, por aí. E a gente começou de manhã, né, mais ou menos 11 horas, enfim. E a gente conseguiu organizar a casa toda, deixar tudo pronto. Por quê? O que é que eu resolvi fazer amanhã no meu aniversário? Reuni alguns amigos, pra fazer algo aqui em casa mesmo. Vai ser tipo uma noite de jogos, enfim, pra não passar em branco. E vai ser muito especial, então, eu quero fazer algo relacionado com o tema do outono. Porque agora já começou o outono, é uma estação que eu amo demais, assim, perfeita. E linda, enfim. Então, eu vou fazer nessa vibe. E também, porque eu quero aproveitar a decoração, pra usar no Thanksgiving, que vai ser o final de semana seguinte. O Thanksgiving é o feriado de ação de graças que tem aqui no Canadá. E aí, a decoração, enfim, é tudo relacionado à questão do outono. Então, é isso, né? Agora que vocês estão situados, o que é que vai acontecer amanhã? Eu vou mostrar agora pra vocês algumas comprinhas que eu já fiz, alguns presentes que eu já me dei de aniversário. Ontem, na sexta-feira, dia 29, eu fui no shopping pra poder ver algumas coisinhas de decoração, enfim. E eu acabei encontrando algumas coisas de make, que eu já estava, né? A busca e no precinho maravilhoso, daquele jeito que a gente gosta. Então, eu vou mostrar aqui as minhas comprinhas pra vocês. Comprei esse delineador da NYX, maravilhoso. Ele custou, se eu não me engano, 18 dólares. Precinho salgado, pra mim. Porque eu sei que eu consigo comprar coisas da NYX por preço de banana, sabe? Se vocês me acompanham há mais tempo, já deve ter visto que todo final do ano eu vou pra uma feira, que é a feira da L'Oreal. Que eles colocam, tipo, várias marcas, não só a L'Oreal. Um exemplo, esse material aqui, esse delineador, eu compraria na feira por, tipo, 5 dólares, sabe? Só que eu comprei agora porque eu realmente tô precisando agora. Então, eu vou deixar pra comprar próximos, pra fazer em estoque no final do ano, né? Lá em dezembro, quando vai ter a próxima feira. E eu vou levar vocês também para acompanhar. Comprei uma base que é lançamento da Maybelline. Quem me acompanha também sabe que eu uso muito a marca Maybelline. Eu sei que dá certo na minha pele. Então, às vezes, eu fico com receio de explorar, tipo, outras marcas, pagar mais caro. E, enfim, só pra testar e depois não dá certo, sabe? Por sinal, vocês estão vendo que eu tô de cara lavada, né? Lavei o cabelo, aí aproveitei pra poder fazer uma limpeza de pele. Aí, por isso que meu rosto tá bem vermelhinho. E já tô com umas espinhazinhas, né? Enfim, eu comprei essa base maravilhosa. Também dessa linha Super Stay. Não sei se tá refletindo direito. Não sei se tá dando pra ver. Mas é a base Super Stay. O meu eu peguei na cor 120. Porque eu tô mais branquinha, né? Porque só o aqui já foi, né? Já arrasta pra cima. E esse daqui é 24 horas Skin Tint. A ideia é de ser uma base bem mais levinha. E é o que eu tava querendo muito. Eu cansei dessas bases mais pesadas, sabe? Eu queria uma base pro dia a dia, pra eu poder tá com aquela carinha de saudável. Ainda mais que eu gravo vídeos e vlog pra vocês. Se eu não me engano, foi 24 dólares. Salgado. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui pra vocês tem taxa, tá? Porque aqui é nesse nível. Então é o valor de uma coisa mais a taxa. Vamos lá pra um produto que não gostei, me arrependi. Fiquei muito chateado e triste. Eu estava procurando na loja Winners, pra quem mora aqui, enfim. É tipo uma loja de departamento. Lá você vai encontrar várias coisas, tipo vários departamentos de roupa, sapato, mochila, maquiagem, produtos, cosméticos no geral. E tudo de marcas incríveis, né? Só que com um preço muito, muito baixo. Que às vezes é final de estoque, aí lançam lá nessa loja. Com um preço tipo de banana ou, enfim, preço razoável. Daí tem uma marca de maquiagem que eu descobri já tem um tempo. Que se chama a Charlotte Tuberi. Eu acho que é assim que fala o nome da mulher. E ela, tipo, ela é um arraso, sabe? Nas maquiagens, enfim. É famosa, aquela coisa toda. Eu não sou muito a parte desse negócio de maquiagem não, tá gente? Eu sou bem... enfim. Mas aí eu soube, né, dessa mulher. E eu testei um batom dela que minha sogra me deu a amostrinha. Olha só. Ela me deu a amostrinha do batom. Pequenininho. E eu me apaixonei. O melhor batom da vida, sabe? E aí quando eu fui na Sephora pra ver quanto custa um batom desses. É tipo 50 dólares e ainda tem a taxa. Então é como se eu fosse pagar 60 dólares em um batom. Tudo bem, isso aqui é a miniatura. O batom real é esse tamanho. Aqui pra vocês verem a diferença. Mas assim, gente, é demais pra mim. Eu sou um pouquinho um monte de vaca pra isso. Mas eu sei que é um investimento. E aí o que acontece? Ano passado, meu aniversário, eu comprei um batom. Eu comprei o mais famoso dela. Que ela tem vários, né, dessa linha. E eu comprei o Pillow Talk. É maravilhoso, lindo. Olha só como é lindo demais, gente. Esse batom é incrível. Uso bastante ele. Daí esse ano eu resolvi comprar aquele que eu tenho em miniatura, né? Que eu não tenho mais nada. Porque assim, gente, usei a ponto de, tipo, ir arrancando até com pincel. O batom acabou e eu fui, ó, pegando com pincel. Enfim. Daí eu consegui comprar ele na promoção. Ele saiu por 24. Olha só, 24 dólares. E é essa marca aqui, ó. É CT. Da Charlotte Tilbury. Algo assim. Enfim, acho que eu mostrei de cabeça pra baixo. E aí é esse batom que eu tô usando, ó. Maravilhoso. Ele dá uma cor, assim, incrível. Na hora de tirar foto também. Nossa. É sensacional. Cremosinho. Ele dá aquele efeito mate. Não craquela. Não fica saindo. Assim, nível alto de qualidade. Um produtinho que é o corretivo da mesma marca. E eu pensei, nossa, então deve ser perfeito. Vai tirar todas as imperfeições. E essa questão da olheira e muito mais. Gente. Paguei 21 dólares. Olha só. Nem era esse preço. Mas aí eu paguei 21 dólares. Simplesmente horrível. Olha isso aqui. Eu tive que tirar a esponjinha. Porque ela não tava absorvendo o produto direito. O produto, eu acho que já deve estar vencido. Pior que eu não sei como é que eu vejo aqui a questão de vencimento. Enfim. Eu girei o pump pra ele ir descendo. Sabe? Não fluiu. Nossa. Horrível, horrível. Não valeu a pena. E aí tá aqui o produto todo acabado. Pra fora eu não tenho como trocar. Porque é nessa loja de departamento. Enfim. Vou ver o que é que eu faço. Porque o produto tá bem cremoso. Voltado pra duro. Sabe? Então eu teria que colocar alguma coisa pra diluir um pouco. E eu consegui usar. Mas eu acho que perdi aí o produto. Não sei. Enfim. E aí a última coisa foi algo assim muito inesperado. A gente foi na farmácia e simplesmente tinha um funko da Bela. Gente, meu Deus do céu. Eu vou mostrar melhor pra vocês. Mas assim, um funko da Bela. Ela lindo. Olha. Ela de vestidinho rosa com livro. E tem outros livros aqui. Gente, o maior presente. Sério. E aí o mozão me deu de presente, óbvio. Já foi aí o meu primeiro presentinho de nível. Vou mostrar agora como tá uma prévia da decoração. Que a decoração mesmo eu vou mostrar amanhã quando tiver tudo montadinho. Mas é só pra vocês verem um pouquinho dessa ideia aí do tema outono. Olha só. Essa vai ser a mesa principal. Com alguns doces. Um petisquinho. Aqui eu vou encher os balões amanhã. Aí aqui vai ficar o bolo. Aqui tem os balões, né? De 29. Que eu vou colocar aqui. E assim está a prévia da primeira mesa. Aqui na sala. Pra receber o pessoal. Mudei a disposição dos móveis. Pra ter mais espaço. E aí eu mostro melhor pra vocês. Daí aqui na cozinha vai ficar a parte dos salgados. E olha só, gente. A decoração tá lindo demais. Vou mostrar os detalhes amanhã. E aqui já estão os doces que eu encomendei. Tem alguns salgados, coxinha, enfim. Enfim, chegou tudo hoje porque o pessoal não trabalha amanhã. Então eu tive que pedir um dia antes. Ignorem que eu tirei as coisas aqui pra botar pra lavar. Então agora eu vou dar um grau nesse cabelo. E vou fazer as minhas unhas. E uso essa unha aqui em press. Eu comprei como tava no Brasil. Comprei tipo estoque. 39,90 na loja Zeriner. E aí vem 30 unidades. É daquela que cola, sabe? Então eu faço a unha normal. E aí depois eu colo isso daqui. Estou me sentindo a doceira. Gente, coloquei as unhas. Amanhã eu mostro melhor pra vocês. Aí eu tô evitando pegar na água. Mas não tem como, né? Enfim. Uma dica que eu compartilhei lá no Insta. Que é o seguinte. Quando você for fazer essas unhas que elas são coladas. No caso vem um adesivo, né? Aí você tira e coloca na unha. É você fazer tipo a noite. Porque aí você não vai ter tipo muitas chances de colocar a mão na água. Entende? Então eu já tomei meu banho. Aí eu só vou tomar banho amanhã. Então também não vou colocar a mão na água. Eu tava colocando por conta de alguns pratos que precisam ser lavados. Enfim. Detalhes, né? Vida real dona de casa. Mas aí a dica pra vocês é melhor fazer isso daí à noite. Mas o que eu queria realmente mostrar é como está a minha produção. Do mousse de maracujá. Essa vai ser a sobremesa. Primeira vez, gente, fazendo isso. E eu comprei esses potinhos na loja de um dólar. Olha que fofinho. Acho que dá pra ver, né? Um pouquinho. Vou mostrar melhor pra vocês. Aí eu fiz a calda à parte. Ó. Dessa parte assim. Sucesso. Tá maravilhoso. E aí vai ser a sobremesa assim. Pra amanhã. E é isso. Mari Confeiteira. Olha só a produção, gente. Ficou realmente muito bonitinho. E eu adoro porque é muito prático, né? Aí você entrega o potinho pra pessoa, individual. Enfim. Muito bom para poder servir. Seja bem-vindo outubro. Ai, gente. Tô me sentindo Mary in Paris, né? Enfim. Vocês vão entender. Vou mostrar o lookinho pra vocês. Chegou o grande dia. Meu aniversário. Completando 29 aninhos. Tô muito, muito feliz. E grata a Deus. Por mais um ano de vida. Vamos pra igreja agora. Hoje tem Santa Ceia. E depois vamos sair. E eu vou mostrar pra vocês. Assim, não temos uma programação muito bem definida. Vamos ver o que é que vai acontecer. As surpresas do dia. Então, eu vou mostrar agora o meu lookinho pra vocês. E me acompanha aí nesse dia tão, tão especial. Olha só o lookinho da gata, gente. Comprei essa roupinha online. E eu não costumo fazer isso. Eu gosto de provar, enfim. Mas caiu super bem. Olha só os detalhes. Tudo combinando com o outono. Eu amo essa estampa, essa paleta. E olha como ficou. Aí eu coloquei esse sapatinho. Meia calça. Orando. Para que o tempo fique agradável. Para conseguir estar bem confortável com essa roupa. Mas, enfim. É esse o look. E vou fazer umas fotinhas. Depois eu mostro pra vocês. Simplesmente eu lembrei agora. De gravar aqui pra vocês. Fomos pra igreja. E saindo da igreja. Passamos em casa. Pegamos o Baby Tony. Que está bem aqui no fundo. E aí depois fomos almoçar em um lugar muito especial. É um lugar que permite cachorro. Na verdade é feito para você levar o cachorro. É feito pra você levar o pet. Enfim. E aí o que acontece. A gente teve um momento em família. Então almoçamos juntos. Baby Tony comeu um negocinho. A gente, né? Comeu. Enfim. Como podem ver. Estamos aqui no carro. Indo para o Velho Porto. Na verdade já chegamos no Velho Porto. Estamos à procura de um lugar para estacionar. Enfim. Não sei se essa luz está boa ou não. Assim. É sobre isso, gente. Estou tentando já. Acho que agora está bom. Então aqui no Velho Porto. Estamos para tomar um sorvete. Passear um pouquinho. Ficar uma horinha e meia aqui. Depois vamos voltar para casa. Porque à noite vai ter aí a minha festinha de aniversário. Estamos numa pracinha. E olha só, gente. No Velho Porto. E as folhas já estão mudando. Ai, meu Deus. Achamos o acesso para um museu aqui no Velho Porto. Gratuito. E lindo demais. E está razoavelmente vazio. E eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Ai, gente. Eu amei. A gente estava aqui tipo na pracinha. Bem no centro mesmo do Velho Porto. Num ponto bem turístico. A gente tomou um sorvetinho do Ben & Jerry's. E agora vamos curtir um pouquinho do museu. Vou mostrar para vocês. Gente, gratuito. E tipo, lindo demais. Enfim. Eu não sou boba nem nada. Trouxe meu tripé para a gente fazer umas fotos em família. E olha esse cenário. Gente, outubro é o melhor mês. O outono é uma das melhores estações. Porque eu amo inverno também. E nada melhor do que essa paisagem. Que perfeição. Ai, é isso. Agora vamos para o próximo destino. E aí E aí Hoje é segunda-feira, dia 2 de outubro, pós-festa. E, gente, o que dizer? O que dizer de um dia tão especial? Nossa, não consegui registrar tanto como eu gostaria aqui pro YouTube. Consegui mostrar pra vocês a mesa com os doces, os salgados, a gente pediu pizza também. Aí foi um momento muito gostoso. De um lado ficou as meninas conversando, papeando, do outro os meninos. E, nossa, gente, foi muito especial. Eu até comprei uns jogos pra gente jogar. Só que acabou que a conversa tava tão boa e não deu. Aí compramos esse jogo aqui, Werewolf. Não sei se vocês conhecem, mas é tipo um detetive, algo assim. E compramos esse. Olha só que bonito. Nossa, é um jogo muito bonito. De Mímica. Eu gosto dessas coisas assim. Eu gosto de brincadeiras mais antigas, entre aspas, sabe? Aquelas brincadeiras de família, enfim. Mímica sempre dá boas resinhas. Daí eu comprei esse, bem diferente. Acabou que não jogamos, né? E agora eu estou aqui. Acordei cedo demais. Umas sete horas eu já tava, tipo, em pé. Porque eu não consegui dormir direito. Tava ansiosa, agoniada pra poder responder as mensagens. E tirei um tempinho agora pela manhã pra poder responder todo mundo. E, nossa, gente, que especial. Que carinho incrível. Sou muito grata a Deus por ter pessoas maravilhosas na minha vida. As minhas cinguletes queridas. Eu vou compartilhar com vocês o que aconteceu. O que é que elas aprontaram. Mas antes, mostrar aqui o Baby Tony. Que vai mudar o visual hoje. Pois é, pessoal. Estou aqui dando um grauzinho na casa. Porque daqui a pouco a moça chega pra poder tosar ele. Não vou mostrar o processo. Porque, enfim, né? A mulher vai estar ali trabalhando e tal. Não quer incomodar. Mas eu vou mostrar o resultado. Então, ó. Vejam bem como está o Baby Tony. Todo descabelado. Com muitos pelos. Tá muito godinho. E vamos ver como é que ele vai ficar. Então, é isso, gente. Tô aqui dando a organizada, né? Nas coisas bem em doses homeopáticas. Porque, como eu não dormi direito. Acordei cedo. Já tava fazendo outras coisas. E agora eu tô morrendo de sono. Agora tá vindo aquele soninho. Ai. Mas, enfim. Vou terminar isso aqui. E aí, depois eu vou contar da surpresa das minhas cinguletes. E outras coisas que aconteceram aí no meu aniversário. Esqueci de finalizar o vídeo. Hoje é quarta-feira. Olha só o meu bebezinho, gente. Ele tosou, pessoal. Onde, meu Deus? Muito fofinho aqui, Baby Tony. Tá muito fofinho. E aí, eu esqueci, né? Enfim. Faz parte da minha nova fase da vida. Mas, vou finalizar agora aqui com vocês. Olha, ganhei bastante presente. Graças a Deus. Muito feliz. Ai, gente. Foi muito especial. Mas, tem algumas coisinhas que eu quero mostrar. Uma delas é... Essa embalagem. Esse presente aqui. Muito, muito, muito especial. Porque foi das minhas cinguletes. Ai, meu Deus. Pois é, gente. Esse ano, mais uma vez, elas me surpreenderam. E eu não imaginava. Sério. Ano passado, quem assistiu, né? O vlog do meu aniversário, viu que as cinguletes me mandaram do Brasil uma caixa com livros. E outros mimos. Cartinhas. Tudo assim, muito lindo. Tornou meu dia muito, muito mais especial. Esse ano não foi diferente. E eu vou mostrar aqui quais foram os livros que elas compraram. Não vou mostrar as cartinhas em específico, né? Porque, enfim. Algo muito pessoal. Mas eu quero passar aqui pra poder agradecer. Já agradeci, obviamente, né? A elas. E, nossa, gente. Elas criaram um grupo no WhatsApp pra poder preparar essa surpresa pra mim. Dedicaram um tempo de qualidade. Pra tornar o meu dia mais especial. E conseguiram. E eu sou muito, muito grata a Deus por ter essas mulheres. Eu comentei que eu não tenho, tipo, números, né? De seguidoras. Aquela coisa toda. Se você olhar meu Insta, tem bem menos seguidor do que aqui no YouTube. Por sinal, me segue lá no Insta. Mas não é sobre isso, sabe? Com o tempo eu aprendi que não é sobre números. Mas sim sobre o que você constrói. E graças a Deus, hoje temos uma comunidade de mulheres, assim, incríveis. As minhas cinguletes. Que algumas... Eu tenho, sabe? Uma relação muito mais íntima. Apesar da distância. E de não nos conhecermos pessoalmente. Então, acredito muito que é algo que Deus faz, sabe? Vai além da explicação natural. Porque, enfim, é um amor que Deus coloca. É um carinho. É um sentimento tão especial. E Deus separou, né? Algumas meninas, amigas. Que hoje são minhas amigas. Eu considero como amigas. E eu espero um dia poder conhecê-las pessoalmente. E aí elas fizeram essa surpresa linda, linda demais pra mim. Que eu sou muito, muito grata. Muito obrigada, meninas. Por vencer as barreiras. Eu falei isso pra elas. Que eu acho interessante. Que, gente, eu moro em outro país, né? Imagina. Pra poder presentear em tudo. É algo que realmente é desafiador. São muitas questões. E elas venceram todas as barreiras. E, enfim, tornaram o meu dia mais especial. Esse é um gesto que eu vou levar pra minha vida. Sabe? É uma coisa que vai além da questão do material em si. Mas é um gesto espiritual. É um gesto... É lindo demais. Porque, enfim... Com isso eu aprendo o quão eu sou amada. O quão Deus me abençoa. O quão tem pessoas à minha volta que querem ver a minha felicidade. Que celebram, né? As conquistas. Que realmente são verdadeiras. E eu desejo ser... A cada dia, bênção na vida delas. Assim como elas são bênçãos na minha vida. E é isso, gente. Ai, tô muito feliz. Então, eu vou mostrar aqui agora pra vocês quais foram os mimos que eu recebi. Ah, eu vou mostrar também o Funko, né? Da Bela que eu comprei. Mas eu só mostrei a embalagem. Mas eu vou abrir agora pra mostrar direitinho pra vocês. E teve outra coisa que eu comprei que não deu muito certo. Ai, ai, Mariana. Eu tô doida pra poder ter uma lanterninha dessa pra colocar no livro pra eu ler à noite, sabe? Quando eu não tô com o Kindle. Daí, eu comprei essa que custou 10 dólares. E eu vou precisar trocar. Por quê? Bem vagabundinha, gente. Desculpa, mas... Eu tentei ligar. Ela acendeu e apagou. É sobre isso. E eu gastei 10 dólares. Mas eu vou lá trocar. Pedir meu reembolso. Mas, enfim. Vou ter que pegar uma... Acho que é mais cara. Acho que é 20 dólares. Pra ver se vai realmente funcionar ou não. Mas vamos lá. Mostrar aqui pra vocês o que eu ganhei de presente das minhas singulets. Então, vamos lá. Ganhei esse livro aqui da editora Fiel. Vislumbres da Graça. Valorizando o Evangelho na Rotina do Lá. Olha que lindo. Da Gloria Furman. Eu tô lendo outro livro dessa autora. E tô gostando bastante da escrita. Deus se importa com as pequenas coisas do seu dia a dia. Ó, que especial. E é um livro bem grossinho, ó. Gostei. Já gostei. É... Um outro livro do John Bevere. O esposo da Lisa Bevere. Aquela autora de... Sem rivais. Um livro que eu panfleto muito. Esse daqui se chama... O Temor do Senhor. O Segredo para Conhecer Deus na Intimidade. Repara o coração para receber respostas. Promete proteção divina. Dá clareza e direção. Gera riqueza, honra e vida. Uau. Que benção. E aqui... Olha só. O John bem novinho. Não sei de que editora é. Eu acho que é essa daqui, né? Edla. Não sei. Enfim. E o terceiro livro foi esse aqui. A Lojinha de Corações Partidos. Da Luísa Cisterna. É uma escritora brasileira. Mas que mora aqui no Canadá. Pois é, gente. Eu tô super animada para poder fazer a leitura desse livro. Ela tem vários livros já publicados. E olha só. Fotinha da Luísa. Ela mora em Calgary. É uma das províncias mais frias que tem aqui no Canadá. E aí ela escreve com contexto também canadense, né? Trazendo um pouquinho da parte, né? Do Canadá, enfim. Nos seus livros. E eu tô muito animada. Nunca li nada dela. Então, pretendo começar por esse livro aqui. E eu vi que é tipo assim. Ele é muito bom. Já vi gente falando muito sobre ele. E aí ganhei esse caderninho. Olha que coisa mais linda. Gente, é uma coisa de papelaria, né? Pra começar. E aí ele vem com esse negocinho aqui de borboleta. Pra poder abrir. Ah, eu tô com uma mão só. Porque a outra eu tô gravando, né? Então tá um pouquinho difícil. Mas, olha só. Os detalhes disso aqui. Aquela capa mais voltada pro emborrachado. É de couro. Como é que fala? Eu não sei. E aí tem isso aqui. Ah, eu amo esses negocinhos. Porque é tipo um mini fichário, né? Então é tão fácil de você poder mudar as páginas. Enfim. E aí tá aqui. Algo bem rústico. Maravilhoso. Ai, que legal. Não tinha visto isso. Ó. Dá pra você colocar tipo cartão, né? Colocar uns negocinhos aqui, ó. E aqui é de outro formato. Nossa, amei. Amei demais. Eu acho que esse aqui vai ser meu caderninho de bolsa, sabe? Caderninho de ideias, de anotações. Enfim, deixar na bolsa. Porque ele é pequenininho. É maravilhoso. E aí tem as cartinhas. Mas é sobre isso. Antes de mostrar o Funko da Bela. Olha só, gente. Coisa mais linda. Uma colega, ela tem essa Instax. Não sei como é que fala. Que é aquela maquininha, né? Que já sai a foto. E aí ela fez esse registro. Agora eu já quero uma. Porque eu amei tanto ter isso assim. Que, nossa, eu fiquei pensando. Nossa, como é bom você ter os registros já no momento ali, sabe? Atual. Enfim. E aí eu vou ver se eu compro uma na Black Friday. Pra poder registrar fases novas aí da vida. E aí, olha só a caixa. Essa daqui é a 1021. Gente, essa caixa é tão linda que eu tô pensando em guardar. Ops. Aqui tem outras princesas também. Tem a Mulan, tem a Merida, tem a... E a Bela, né? Agora vamos para o momento principal. Gente, essa Bela é perfeita. Porque ela tem tudo a ver comigo. Olha só os detalhes em rosa, o cabelo dela. Gente, ela está lendo para tudo. Olha os livros. Nossa, é a Bela leitora. Sabe como isso é incrível? Nunca tinha visto. E aqui não é fácil você encontrar Funkos assim. Nas farmácias, nas lojas da Disney, sabe? Encontro muita coisa mais de anime, da Marvel. Mais a Bela, tipo a Disney, nossa. E agora eu vou colocar ela ali no cantinho. Estão vendo? Da parte rosa. Essa é a prateleira da minha estante. Que eu dediquei para as coisas na tonalidade rosa e azul. Mas a gente está crescendo tanto a parte rosa que só vai ficar isso. Daí aqui tem a linda Bela. Nossa, muito fofinha. Aquela clássica, né? Do vestido amarelo. Enfim, é o filme. Aí aqui tem todos os livros nessa tonalidade do rosinha. Aí aqui tem alguns presentes que eu ganhei. Quem lembra? Meu aniversário do ano passado. É essa Bela linda. Só que é do filme de Natal. E aqui ela está com o passarinho. Aí tem a xícara. A xícara não, o bule, né? Que é a mãe da xícara. Que é o chip. Nossa, olha que lindinho. E aqui atrás tem esse copo com a rosa. E agora, nossa, vou deixar ela aqui. Porque a nova Bela vai entrar. A Bela leitura. Ai, gente. Ela vai ficar bem pertinho dos livros, ó. Nossa, eu estou apaixonada. Sério, apaixonada. Meu Deus do céu. Ela é muito linda. E aqui está o meu santuário da Bela. Brincadeira. Mas aqui está as minhas Belas. Ai, eu amo. Então é isso. Vou finalizar o vídeo aqui com as minhas Belas. E eu, a Bela também. A Bela desse canal. Enfim. Obrigada, gente, por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você achou mais ou menos, deixa o seu like também. Papai e amiga, tudo bom? Meu aniversário, um presente aí que você pode me dar. É deixar o seu like e comentar para apoiar o meu trabalho aqui na internet. Muito obrigada. Eu queria compartilhar mais coisa com vocês, né? Do meu aniversário. Enfim. Só que eu estava vivendo, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios dos produtores de conteúdo. Saber o momento de viver e o momento de compartilhar. Então tudo que eu compartilhei foi o que deu, né? Realidade sobre isso. Mas eu estou muito, muito feliz. Muito grata por mais um ano de vida. Por estar vivendo uma nova fase. Muitas coisas acontecendo por aqui. Que em breve eu vou compartilhar com vocês. E é isso, gente. Que Deus continue te abençoando. Um beijão. E até mais. Três. 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 Três.